Música Quanto tempo se passaram Quanto tempo se passaram Mas ninguém se conformou Vou embora pra Goiânia Bem longe de Salvador Vou embora pra Goiânia Bem longe de Salvador Chegando lá Mestre Biba ensinou Chegando lá Mestre Biba ensinou Ensinou a capoeira Deixando os bons professores Ensinou a capoeira Deixando os bons professores Quando chegou a sua hora Mestre Biba até chorou Quando chegou a sua hora Mestre Biba até chorou Quando o homem lá de cima Nosso Deus do Criador Quando o homem lá de cima Nosso Deus do Criador Estendeu seu manto branco E por ele ele chamou Estendeu seu manto branco E por ele ele chamou Mestre Biba Mestre Biba foi embora Mestre Biba É hora 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 Mestre Biba Segura menino que o chão vai subir Filho de bimba não pode cair, segura menino que o chão vai subir Filho de bimba não pode cair, segura menino que o chão vai subir Filho de bimba não pode cair, segura menino que o chão vai subir Muito tempo se passaram, muito tempo se passaram, mas ninguém se conformou Vou embora pra Goiânia, bem longe de Salvador Vou embora pra Goiânia, bem longe de Salvador Chegando lá, mestre bimba ensinou Chegando lá, mestre bimba ensinou Ensinou a capoeira, deixando os bons professor Ensinou a capoeira, deixando os bons professor Quando chegou sua hora, mestre bimba até chorou Quando chegou sua hora, mestre bimba até chorou Quando o homem lá de cima, nosso Deus o Criador Estendeu seu manto branco, estendeu seu manto branco e por ele ele chamou Ai, mestre bimba até chorou Ai, mestre bimba foi embora, a capoeira ele deixou Deixando sua semente, deixando sua semente E na terra ele plantou, camarada E viva meu Deus E viva meu Deus, camarada E viva seu diva E viva seu diva, camarada Segura, menino, que o chão vai subir Filho de bimba não pode cair Segura, menino, que o chão vai subir Ai, filho de bimba não pode cair Segura, menino, que o chão vai subir Filho de bimba não pode cair Segura, menino, que o chão vai subir